Boa noite. O secretário-geral da NATO, Anders Forasmus, se opôs aos anúncios da Rússia de querer retirar as suas tropas das fronteiras com a Ucrânia. Ele não pôde confirmar que a Rússia quer reduzir a sua presença, disse ele ontem diretamente para a oferta que se aproxima do crimeu, enquanto que o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Shukhu Hadar, também reagiu com reservas frente a correspondentes mensagens. A NATO não quer saber da retirada das tropas russas porque ele já está programando uma manobra militar na Ucrânia. O noticiário da noite informou ontem seguintes mensagens. Então, para coincidir com a concessão da Rússia, que diz o Parlamento da Ucrânia tem aprovado uma série de exercícios militares conjuntos com países da NATO, por meio da qual também as tropas americanas seriam movidas em estreita proximidade com a Rússia. Minhas senhoras e senhores, esta é uma descalação de acordo com o tipo da NATO? Creia NATO realmente que eles podem suprimir a concessão russa e, paralelamente, anunciar a sua manobra do outro lado da fronteira e depois fazer os seus inimigos como responsáveis para a nova escalada da crise? Agora, é urgentemente importante fazer para cada passo belístico das potências ocidentais para, no caso de um conflito armado, a crônica sobre o verdadeiro curso de uma possível guerra tenha sido realizada em tempo. Historiografias falsas devem pertencer ao passado. Boa noite. Tudo bem? E aí